Bem-vindo ao canal Costura e Arte com Adília. Vou mostrar esse vestido em tecido tricoline cheio de moranguinhos. Tem um metro e meio de tecido. E na parte da auréola eu vou cortar a costa, depois vou colocar zíper e vou usar esse outro vestido como molde. Estou marcando as pinces da parte da costa e agora o ombro, veja que é mais alto, quando eu for cortar a frente vocês vão ver. A parte do busto e a cava. O vestido tem que ser mais largo do que este que eu estou usando como molde. Porque é tricoline o que eu estou cortando e o que eu estou usando como molde é um crepe. E tem um pouquinho de... uma pouca elasticidade nele. Marco a lateral. Esse vestido vai ser um vestido um pouco ajustado ao corpo. Eu corto agora o decote das costas, o ombro e a cava. Lembrando que no ombro já está o caimento dos ombros. E vou cortando a lateral. Um pouco mais comprido. E embaixo um pouco mais abertinho. E vou cortando. E o comprimento. Lindo tecido, cheio de moranguinhos. O campo preto. E ali, na dobra, é a parte para o zíper. A pince. Essa daí, não. Foi um erro. Que na costa não tem pince para seio. É aí as costas. Não é para fazer essa aí que eu fiz. Foi falha. Fazer o da cintura. As pince só na parte da frente. As pince do seio só na frente. Com o restante do tecido. Eu ajusto o tamanho que preciso. Troco o lado do vestido. Pois é a parte mais larga do tecido. E a parte mais estreita. Em cima. Eu vou cortar. O ombro. Aí, faço a marcação da cava. Da cava não. Do decote. Um pouco arredondado. O ombro. E a cava. Agora sim. A cava da frente. E vou marcando. Ajustando e marcando. E olha aí. A cava da frente. Ela entra mais. A curvatura. Do braço. Na parte da frente. Entra mais. E vou marcando a cintura. Até lá no final. E agora sim. A marcação. Da pince. A pince para. O seio. Da parte da frente. Do vestido. E corto. De baixo para cima. A lateral. A cava. Veja que eu estou cortando. Por fora da marcação. Do giz. E deixando o tecido. Para mais de costura. Olha aí. Eu estou ajustando. Frente e costa. Um em cima do outro. Para ver. Se está tudo certinho. Tiro mais um pouquinho. Do tecido. Ali na parte da frente. Pronto. E o picozinho. Para pinces. Numa forma. De como eu fosse cortar. Gordê. Eu vou cortar. A manga. A manga vai ficar. Vazer. Se fosse cortar. Gordê. Seria esse mesmo tipo. Aí de corte. Para ficar. Uma manga abertinha. Marquei. Agora. A parte de baixo. E a parte da cava. Vai arredondando. E ali vai pegar um pequeno. Franzido. Ou uma preguinha. Lembrando que é um metro e meio de tecido. E agora. E agora. O revel. Da frente. E da costa. Lembrando que neste vídeo. Vídeo. Tem o corte e a costura. Os dois juntos. Desse lindo vestido. Em moranguinhos. Em moranguinhos. E agora. O revel. Da parte. Da costa. Da frente. Já cortei. Da costa. Um vestido simples. Mais bonito. Campo preto. Com os moranguinhos. Vermelhos e branco. E verde. Um lado. O outro. E as mangas. E os revés. Agora. Vamos para a costura. É dois em um. Corta e costura. Faço a marcação. Da pinça. Do seio. Que vocês. Que eu já falei. Que é. Um estilo. Um conezinho. Costurei. E vou prender agora. O revel. Da parte da frente. É quase um V. Mas. Não é um V totalmente. É um pouco arredondado. E forma quase de um V. Ou um U. É um U. A letra U. Pronto. Costurei. Alinhavei. Fiz as pinças. E agora. Vou mostrar a costa. Veja. O lado do revel. Está para frente. Estou fazendo. A dobra. Para as duas pinças. Da costa. Lembrando. Que esse vestido. Ainda vai ter prova. Para ver. Como é que fica. Não é costurou o vestido. Não. Vai ter a prova. E aí. Na parte da auréola. Eu vou medir. O tamanho do zíper. Vai ter. Faço a marcação. E em seguida. Vai ser. A costura reta. Até lá embaixo. Até o final. Não precisa de fenda. Não precisa nada disso. E aí está. O zíper alinhavado. E as pinças. Também da costa alinhavada. E vou agora costurar. Costuro uma. Costuro a outra. Retiro o excesso de linha. Aquelas pontinhas de linha. Que fica no final. Costuro a outra. E agora. A vez do zíper. E vou costurando. Em forma. Esse zíper aí. Eu estou pregando de forma diferente. Dos outros que eu já mostrei. Dobro. Viro novamente. Novamente. Virando. E continuo a costura. Para que os dois lados. Bata igual. Igual. E o zíper. O dente do zíper. Fique no centro. Pronto. Te corto a linha. E veja aí. Os dentes no centro. E costurar dos dois lados. Um lado. E do outro. Que tem esta forma. E tem a outra. Que eu já ensinei aí no canal. Olha aí. As duas pinças. O zíper. Agora. Prender os revés. Da costa. Um. E o outro. Vou costurar. Também em forma de U. Nem é de V. É o. Costurei. A linha V. E o outro. Eu deixei para mostrar a vocês depois. Picote. Dá uns picuzinhos. Para facilitar. Dobra aí. Olha aí. Dobra duas vezes. E costura. Vamos lá. Dobrei. Dobrei. Dobrei novamente. E vou costurar. É fácil. E fica um acabamento perfeito. É um tecido também bom de costurar. Facilita bastante. E no final. Dobrei novamente. Costuro. E vocês tenham cuidado para não bater a agulha naquele ferrinho do zíper. No final vai ser colocado um conchete. Para prender. Agora vou prender os ombros. O outro. Em costura reta. Muito fácil. E aí. Olha. Onde está os dois ombros. Nessa costura. A gente dá uma abelhinha. Faz uma abelhinha. Dá uma costurinha. Um retrocesso ali da costura. Já coloquei na mesa. Já fiz a marcação. Está todo afinetado. Costurei. Um lado. E o outro. E as mangas. Estão aí. Prontas. Já embanhei. Já fiz as preguinhas. E está aí a manga. Fiz a prova. Fiz duas pincinhas na frente. E aumentei a manga. Eu digo a vocês que tem que provar. Porque essa manga ficou apertada no braço. Da pessoa que tem os braços fortes. Então ela preferiu a manga mais folgada ainda. Então. Olha aí. Não é que a manga esteja errada. Mas ela quer uma manga mais folgada. E assim é feito. Olha aí o resultado final. Manga. E o modelo é o mesmo. E o embanhado. Está concluído o vestido. Espero que tenha gostado. Não esqueça de compartilhar. Se inscrever. Dá o seu joinha. Obrigada. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.